Olá, seja bem-vindo a essa live inédita pra você, você pediu e eu disse sim, então estamos aqui ao vivo, hoje iniciando essa maratona de lives aqui no Instagram, depois se tudo der certo a gente vai colocar no replay no YouTube, inclusive você que tá me acompanhando agora já deixa aqui o seu oi, conta pra mim de onde é que você tá me assistindo, seja você que tá me assistindo ao vivo ou você que tá me assistindo no replay, deixa todos os comentários e interaja porque eu e a minha equipe a gente lê cada mensagem pra isso virar novos conteúdos depois, nessa maratona de lives no mês de maio nós vamos te ajudar a vencer a vergonha, a vencer a timidez pra você falar em público diante de uma câmera, pra você gravar vídeos, pra você fazer palestras, pra quem sabe você ter o seu curso online, eu tenho vários cursos online, eu posso te ajudar nisso também e não é de agora, não é comecei isso ontem, não, a gente tem uma trajetória com cursos online desde 2015, tem noção? Desde 2015 e ano após ano a gente vem crescendo, então é um trabalho feito com consistência, o primeiro vídeo que eu publiquei na internet foi em 2015, desde lá mais de 2 mil vídeos já gravados, muito mais que 2 na verdade, porque só no YouTube tem 1.200 aberto ao público, fora os que estão privados, fora todos os vídeos que eu já fiz pros meus alunos, pros meus clientes corporativos dando treinamentos, palestras, enfim e hoje em especial eu vou atender um pedido de um grupo de pessoas que me mandaram várias mensagens falando o seguinte Gi, eu sinto no meu coração um chamado pra levar a palavra de Deus, pra dar o meu testemunho de transformação através da internet eu não tenho formação Gi, eu não sou psicóloga, Gi eu não sou pastor, eu não sou padre, mas eu quero falar diante de uma câmera com confiança, com segurança e óbvio que o conteúdo que você vai aprender aqui hoje não serve somente para o online, serve também para o presencial conta pra mim, você já gravou algum vídeo, você já deu alguma palestra, sim ou não, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber e cada live, família UAU, ela vai ter um convidado, tá? Então eu vou trazer um convidado pra falar pra você sobre esse tema, pra gente bater um papo sobre isso e a nossa convidada de hoje, deixa eu ver se ela já está aqui, se eu já consigo trazê-la é a Patrícia Vicentini, a Pathy é formada em enfermagem, mas não exerce a profissão na área da enfermagem ela fez toda uma forma de coaching, ela é aluna efeitual e ela grava vídeos, dá palestras presencial online, faz pregações inclusive ela vai dar sete dicas pra nós hoje aqui Oi Pathy, você já está aqui, Mada? Ah, eu estou muito Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo Não Não, você está me vendo os dois? Ju, como é que está aí a tela pra você? Só está eu Pathy, sai e volta de novo Tá Nossa, eu nunca vi isso acontecer aqui, família ao vivo é isso, né? Mas a Fátima, ela já deixou aqui o comentário, eu já Olha gente, eu amo essa internet Pessoal de Fortaleza, quanta gente aqui, Pri, beijo, graça, Ju Quando será o próximo curso? Próximo curso, não entendi, Davi, se for a abertura das matrículas efeituals já 20 de maio eu vou abrir as matrículas, inclusive eu vou fazer uma live falando sobre como funciona a formação efeitual vou vender nessa live e vou analisar minha própria oratória de vendas ou seja, vou te ensinar a fazer lives que vendam, tá? Põe na sua agenda dia 20 de maio às 8 horas da noite, horário de Brasília E pra você já se desenvolver, eu já disponibilizei três aulas incríveis que são as aulas do workshop apresentação de impacto Na aula 1 você vai aprender como parar de se sabotar confiar mais em você pra arrasar falando diante de qualquer público em qualquer situação Na aula 2 você vai aprender quais são as principais competências da oratória de impacto E na aula 3 como é que você organiza suas ideias Eu analiso a minha própria apresentação durante essa aula, tá bom? Eu vou deixar na descrição, se você tá assistindo no YouTube na descrição desse episódio eu vou deixar o link pra você se inscrever É gratuito e é 100% online, tá bom? E vamos ver se a pote entra agora E pra você que tá comigo no Instagram Tantem um story pra você arrastar a tela e poder participar desse workshop também Meu Deus do céu, gente Esse Instagram hoje aqui, ele tá muito louco Olha, eu cliquei pra convidar a Pathy pra entrar de novo Agora deu certo! Agora eu tô te vendo e tô te ouvindo, mulher Ai, que saudade, meu Deus do céu Ai, que saudade mesmo Vamos abraçar? Vamos abraçar Ai, que delícia Todo mundo abraçando agora Pathy, maravilhosa Já vamos chegar aqui chegando Deixa eu fazer pra você uma pergunta Hoje, dia 12 de maio de 2020 Você grava vídeos, você faz live E você está fazendo cultos online, é isso mesmo? Junto com o pessoal da igreja? Travou a live Ai, ai, ai Tem muita gente fazendo live esse horário, Ju? Uma chance Ai, travou Gente Travada pra vocês Coloca aqui Agora ela saiu de vez Nós vamos aqui, ó Nós vamos permanecer firme Mas pelo que eu tenho visto aí no perfil da Pathy Ela não só tá fazendo os vídeos dela As lives Mas ela está fazendo Tá participando do culto Junto com o pessoal da igreja E fazendo E fazendo todo Um trabalho de evangelização Voltou? Voltei E você ouviu minha pergunta ou não? Não Não, travou na hora Eu perguntei se eu tô louca ou é isso mesmo Nesse período de quarentena Como não pode ir à igreja Não pode ter os cultos Não pode ter as celebrações Você está junto com o pessoal da sua igreja Conduzindo momentos Fazendo cultos online, é isso? Isso O que aconteceu foi que A gente tem um culto que se chama Escola Dominical Todo domingo de manhã na igreja E como não tá tendo E eu sou apaixonada pela Escola Dominical E como não tava tendo Um dia eu acordei Tipo, começa a nove horas Eu acordei tipo oito e meia Falei Fernando, nós não podemos deixar de fazer Nós vamos fazer agora E não tinha preparado nada Ele teve meia hora pra preparar E eu ali meia hora Nós vamos fazer agora Nós vamos abrir salário E desde quando começou a quarentena Nunca mais nós paramos Nós trazemos convidados Algumas vezes eu ministro Uma vez o Fernando Algumas vezes os convidados E assim, tá sendo maravilhoso Tô assim, amando fazer E quem é Fernando? Ah, é? Quem é esse ser? Ai, meu marido maravilhoso Ô, Paty Mas fala a verdade pra mim Se isso fosse, sei lá Dois anos atrás Você teria essa naturalidade Essa confiança Pra acordar meia hora antes E falar Liga a câmera Vamos fazer uma live Vamos fazer isso acontecer? Não De jeito nenhum Não faria Não Nem pensaria Nem gravar o vídeo Né? Nem nada Não faria De jeito nenhum Antes de você dar pra gente As sete dicas Pra fazer uma pregação Né? Mesmo pra quem nunca pregou Pra quem já prega E pode melhorar Conta pra gente Qual foi a sua transformação Desde quando você decidiu Investir em você E fazer o efeito alto Hoje a minha maior transformação Foi falar em público mesmo Né? Gravar vídeos Então Eu me lembro Da primeira Primeiro encontro Que nós tivemos E eu lembro Que eu falei pra você Essa frase Eu falei assim Eu sei o que eu faço Muito bem Só que eu sei O que eu não faço bem Né? Então eu sabia Que eu sabia Me conectar com as pessoas Eu sabia Que eu tinha Uma boa Boa oratória Não, eu tinha uma boa Articulação pra falar Eu sempre falei alto Eu sempre falei Vesticulando Eu sempre tive uma boa Conexão com as pessoas Só que eu não sabia Começar uma palestra Eu não sabia Ser objetiva Numa palestra Eu não sabia Finalizar uma palestra Então eu falava de tudo Então eu queria Falar de tudo Eu queria transformar A vida de uma pessoa Em uma palestra Essa é a verdade Né? Então essa transformação Ela foi muito grande Na minha vida Eu me lembro E eu sentia assim Parece que eu olhava Pro céu E parece que o céu Era mais azul ainda De tão confiante Que eu me senti Eu falei pro Fernando Tá diferente Eu tô com o meu dia diferente Né? De poder saber Que eu vou aprender Como fazer Que tem como aprender Né? Então eu procurava Estudo Quanto é forma Saber fazer Mas eu não sabia Então essa transformação Foi muito grande Na minha vida Deu um salto Assim Na minha maneira De me comunicar Não só também Em público Mas até Na minha maneira De me comunicar Pessoalmente Com as pessoas Porque aí eu aprendi A me conectar Aprendi a ser objetiva Eu enrolava demais Eu falava O que eu ia falar Eu falava Mas não falava nem O que eu ia falar E não sabia O que eu ia falar Né? Então era uma enrolação Era uma enrolação Pra gravar um vídeo Era uma enrolação Pra contar uma história Era uma enrolação Pra tudo E eu nunca chegava No final Então ser objetiva Pra mim Foi assim Algo transformador Na minha vida E Pathy Você lembra Do primeiro vídeo Que você gravou Depois do efeito Depois do efeito Eu lembro Acho que eu tava lá Em Curitiba O primeiro vídeo Que eu gravei Depois que a gente Começou tudo E esses dias Até Tô lembrando aqui agora Que o Facebook Tem uma mania De ficar lembrando a gente E ele perguntou Assim pra mim Achei que você gostaria De rever esse vídeo Mas foi um vídeo Que eu gravei Antes de saber Antes de saber Como gravar Eu falei Eu não quero saber Esse vídeo Eu não tô querendo saber Se ela é muito ruim Então assim Eu lembro Qual foi esse vídeo E principalmente Qual foi a tua orientação Que era pra gravar Vídeo de um minuto E eu fiquei desesperada Porque eu achava Que em um minuto Eu não podia transformar A vida de ninguém Que em um minuto Eu não poderia mudar nada Então é claro Que no primeiro vídeo Eu fiquei meia engessadinha Eu fiquei meia travadinha E aos poucos Hoje quando eu assisto O meu primeiro vídeo Que tá no meu feed Quando eu assisto ele Eu vejo a minha evolução Né? Eu vejo que eu comecei Engessadinha Meia durinha Meia... Mas eu já comecei Dando os passos certos Né? E hoje eu percebo Que eu tô muito mais à vontade Eu sei que daqui a um ano Quando eu ver o meu vídeo De hoje Eu vou ver Que eu também não tava tão legal E que eu preciso evoluir Né? Então Olhar pra esse progresso Como você disse Que progresso é igual A felicidade Olhar pra esse progresso Me faz me sentir muito bem Me faz olhar Que quando eu tiver Outros desafios Na minha vida Também será assim Eu viverei Essa transformação E gente Apesar da Pathy Ter sido Ser formada Em enfermagem E não atuar Como enfermeira Propriamente dita A missão De um enfermeiro É ajudar as pessoas É dar suporte E é exatamente Isso que ela faz Eu quero aproveitar Que a Pathy Tá aqui E junto com ela Mandar Um beijo especial Pra todos os profissionais Da área de enfermagem Hoje é dia do enfermeiro Né? Não sei se você tá assistindo Esse conteúdo no replay Ou não Mas assim Eu honro muito Até me arrepia Quando eu falo Desse profissional Porque É lindo demais O que vocês fazem E assim ó Pra vocês Todo meu amor Meu respeito Meu carinho Viu? Pathy Quando a gente olha E vê toda essa sua trajetória Todo esse seu crescimento E esse processo De melhoria contínua É E você se reinventando E você sendo autêntica Você tem ideia Assim De quantos vídeos Você já fez Quantos stories Você tem noção ou não? Ai Jesus Vi Ah Não tem noção Não Eu já fiz muitos stories Até tem que me controlar Nos stories Porque eu gravo stories demais Né? Então assim Eu não tenho Não tenho mais de 50 vídeos Eu acho Ah Mais Mais né Não tem noção mesmo Olha só Se você grava stories Todos os dias Né? Há mais de Dois anos Já faz Pelo menos Mil vídeos você tem Né? Porque daria uns 700 Se fosse só um Um dia Mas você grava vários Mais IGTV Mais as lives Com certeza Mais de 800 mil 800 900 Mil Com certeza mais E quando a Pathy de hoje Olha pra Pathy lá do passado E ela vê todo esse Esse progresso Como é que ela se sente? Feliz É Realizada É Confiante É Dizendo Valeu a pena Todo esforço Né? Porque não é de graça Nós precisamos pagar o preço Né? Até o Tony Hobbs fala Que existe o peso da disciplina E do arrependimento Eu decidi pagar o da disciplina Que pesa quilos, né? Então Valeu a pena Né? Um sentimento de muita alegria De muita realização mesmo E quando você vê as mensagens Das pessoas Assim Com essa consistência De gravar vídeo Você tem noção De quantas pessoas Você já ajudou? De qual é o alcance Do seu trabalho? Hoje Eu não tenho muita noção não Eu sei que eu fico assim Tem dia que eu fico muito emocionada Com as mensagens Que eu recebo E eu não imaginava Que Que Traia tanta transformação Sabe? Mas eu não Eu não tenho muito assim Essa clareza Nossa, olha Meu Deus Estou alcançando tal pessoa Eu vejo Ter pessoas do Japão Ter pessoas de vários lugares Do... É algo pra me refletir mais Gente, eu vou bloquear aqui um pouquinho Os comentários Porque quando os comentários Vão subindo muito E tá O áudio mais Ver os comentários de vocês A imagem vai dando uma travadinha E a Pathy tá travada Pra mim aqui agora Apesar que eu consigo ouvi-la Mas o importante É a gente conseguir ouvir a Pathy Pathy, você consegue me ouvir? Consigo Tá Então eu vou pedir Nossa, tá bem Tá bem ruim aqui A imagem da Pathy Ô Pathy Eu vou tirar você E vou convidar de novo Pra gente ver se a gente consegue Uma melhor conexão Pra ela aqui Porque eu quero justamente agora Que ela dê pra você Essas sete dicas Práticas Pra que você também possa Começar a gravar seus vídeos Principalmente levando essa palavra Como a Pathy faz De repente uma palavra de Deus Uma palavra da Bíblia Uma palavra daquilo Que você acredita E que você acredita Que possa contribuir E inspirar na vida De outras pessoas Então vamos aguardar Que a Pathy entrar E aí Depois eu abro Pros comentários de novo Pra gente responder Algumas perguntas Aqui também Então tô aguardando aqui Vamos ver se ela consegue Entrar ou não Deixa eu ativar Os comentários Se ela não conseguir Pelo menos ela me manda Uma mensagem aqui Ao vivo Familiar É isso aqui Mas vamos lá Aguardando a Pathy Conectando Deu certo Pathy Vamos lá Sete dicas Pra uma pessoa Que quer realizar pregações E que óbvio Essas dicas A gente também Possa utilizar Nesse universo online Porque a gente não sabe Quanto tempo mais Vai durar isso Mas que a pessoa Não fique esperando Voltar pro presencial Que ela já possa Entrar em ação agora Dica número um Gi Acabei de ver O teu recado agora Acabei de escrever As dicas aqui Mas a primeira Que vem no meu coração Pra você Falar em público Diante Diante de uma igreja Pra falar de Deus Primeira coisa Você precisa viver Essa verdade Né Nós falseamos a verdade Nós mentimos Enganamos o próximo Quando nós Falamos uma coisa Que nós não vivemos Né Então assim É algo que eu pratico É algo Eu jamais vou abrir Um vídeo E falar uma coisa Que eu não estou vivendo Né Então esse é o primeiro ponto Muito importante E O segundo ponto Que eu acho Extremamente importante É se conectar Né Administrar Uma Palavra de Deus Ou então Fazer Falar em público Ou estar diante das pessoas É Não tem a ver comigo Tem a ver Com o quanto Eu me importo Com o outro Até o John Maxwell Ele fala assim Que as pessoas Elas Não querem saber O quanto você sabe Até que você se importe Com elas Então Elas não estão Tão interessadas No meu conteúdo Antes eu tinha muita Preocupação com o meu conteúdo E hoje Eu me preocupo Em trazer Me conectar com as pessoas Reduzir o conteúdo Colocar em tópicos E ali sim Me conectar com as pessoas Através desse conteúdo O terceiro ponto Que eu acho Muito importante Quando você vai Ministrar uma palavra É você se conectar Com Deus Né Eu sempre faço isso Sempre que eu vou Ministrar uma palavra Eu me conecto com Deus Eu falo com Deus Senhor O que o Senhor Quer que eu ministro Qual é a tua vontade Em relação a esse conteúdo Que eu estou trazendo Então Eu acho muito importante A ver essa conexão Com Deus Orar Falar com Deus Não tem como Eu querer falar Daquele Que é o inspirador Se eu não estiver Me inspirando Totalmente nele Então Eu acho que Esse é um passo Muito importante Me conectar com Deus O outro passo O quarto passo Eu acredito Que é muito importante Você preparar um roteiro Né Eu antes Como eu não tinha roteiro Tanto pra ministrar Palestras Ou então Pra ministrar A palavra de Deus É importante É importante É importante você ter um roteiro Né Você coloca ali Se prepara Monta a tua palestra Porque tem pessoas Eu já ouvi pessoas Falando assim Não Eu Eu vou Eu vou lá E na hora eu vejo O que eu falo Não Eu acredito que Deus honra Eu preparo Né Então nós precisamos sim Tirar um tempo Nos preparar Né Colocar ali Todo o roteirinho Eu quando eu vou fazer uma live Eu tenho Ou no computador Ou eu tenho um papel Todo escrito aqui Com cada passo Que eu vou falar Né Pra mim não me perder E pra mim também Não me prolongar demais E pra não fugir do assunto Porque antes eu ficava fazendo assim Ficava dando volta Igual o povo no deserto Ficava 40 anos dando volta Falava sobre uma coisa E dava volta Falava sobre outra coisa E dava fazer aquelas curvas Né Que não tinha nada a ver Com o assunto Então o roteiro Ele não te deixa engessado Mas ele te coloca Pra você não fugir do tema Então o roteiro É muito importante Quando você vai ministrar Uma palestra Ou quando você vai ministrar Uma palavra de Deus O outro passo Que eu acredito Que é muito importante É você orar Você falar com Deus Você estar recebendo de Deus Aquela inspiração Então orar Não tem como você Levar uma palavra de Deus E não estar orando Não estar falando com Ele Né Então as pessoas Que levam a palavra Elas tem que ter essa consciência Que nós precisamos Nos conectar com Deus Precisamos orar E falar com Ele Então isso é algo Que eu pratico Quando eu vou preparar Um conteúdo Quando eu vou falar Alguma coisa Que nem no domingo Eu faço live Eu já no começo da semana Eu já comecei a orar E já comecei a pensar Em alguns assuntos E aí eu preparo E outro ponto Que é muito importante É você preparar um título Né Você ter um título Que faça com que as pessoas Sintam vontade Sintam vontade de ouvir aquilo Queiram ouvir aquilo E voltando aqui Naquele primeiro ponto Que eu acho muito importante A gente falar Uma história Que conta Eu li essa história Num livro Um anfitrião Recebeu Convidou algumas pessoas Para estar na casa dele E quando Era festa de Natal E quando ele recebeu Essas pessoas Ele pediu para elas Para elas No momento do Natal Cada um a recitar Uma frase Que era importante Recitar algo Que relembrasse o Natal Que conectasse com Deus E ali um senhor Ele começou A tua vez Ele começou a recitar O Salmo 23 E ele começou O senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me mansamente As águas tranquilas E quando ele começou A recitar Com uma boa oratória Todo mundo aplaudiu Que lindo O Salmo 23 E aí Todo mundo Tinha que falar Uma frase E tinha uma senhorinha Que estava dormindo Encostada Já de idade Encostada Meio cochilando E eles cutucaram ela E falaram Olha, é a tua vez De dizer uma palavra E quando ela foi falar Ela começou a dizer O senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me mansamente As águas tranquilas E quando ela recitava Esse Salmo Todo mundo começou A chorar E nesse Esse rapaz Que recitou O Salmo 23 Na hora que acabou A festa Ele foi embora Ele falou O anfitrião Perguntou Mas por que Quando você Recitou o Salmo 23 As pessoas aplaudiram E por que Quando ela recitou O Salmo 23 As pessoas choraram E ele disse Eu conheço o Salmo Ela conhece o pastor Então quando nós Vamos trazer Uma mensagem De Deus Não basta somente Conhecer a palavra Não basta somente Conhecer o que está Escrito ali Nós precisamos Nos conectar com Deus Nós precisamos Viver essa verdade Nós precisamos sim Estar conectadas Com o pastor É o primeiro ponto É o primeiro lançar Não tem como Senão seriam palavras lançadas Seriam palavras Não que palavras não transformam Mas a primeira transformação Tem que ser na minha vida Né A primeira Eu preciso viver Conectada com esse pastor E eu preciso viver Essa verdade Quando eu vivo Essa verdade Não precisa muito discurso Não precisa Não precisa mil palavras Não precisa ficar falando um monte Só de você Viver uma verdade Você ser congruente O que você fala Com o que você vive Isso já é transformador Gente Maravilhosa Então Apesar Do exemplo Das palmas Pode mandar palmas Aqui Mãozinhas em oração Coração Para a Pathy Porque eu já vi Que o que ela foi falando Aqui Já emocionou Muitas pessoas E conforme ela falava Eu fui anotando E eu pensei Gente Que aluna aplicada Né Porque ela está Uau demais Nesse vídeo Então olha só As dicas aqui A gente fez em especial Para você utilizar Na pregação Mas você pode utilizar Isso em tudo Na verdade Quando a Pathy fala Em viver Na psicologia também Do que adianta eu falar Por exemplo Sobre autoestima Se eu não vivo isso Do que adianta eu falar Sobre ter um relacionamento alto Se eu não vivo isso Do que eu adianto falar Se internamente Isso não é vivenciado Dica número 2 Se conectar com o seu público E ele é o real motivo De você estar lá Não é sobre você É sobre o outro Dica número 3 Se conectar com Deus Então Mas eu não vou falar de Deus Eu vou falar sobre Sei lá Cuidados na quarentena Tá bom? Se conecta com o seu porquê maior Por que você vai falar Sobre esse tema? Qual é o seu porquê Disso tudo? Dica número 4 Tenha um roteiro Se prepare E aqui eu vou fazer uma pausa Eu mandei uma mensagem Para a Pathy Que horas, Pathy? Que eu mandei uma mensagem Falando qual é o tema Da live de hoje Faltava 3 minutos Para Eu só vi Faltando 3 minutos Para entrar na live Então Não, mas Eu mandei Eu mandei Eu mandei na hora Na hora que eu mandei Eu falei Pathy, eu tive uma ideia Vamos falar sobre isso E faltavam 3 minutos Para a gente entrar E ela preparou isso Para você Em 3 minutos Por quê? Como que ela pode preparar em 3? Porque ela vivencia isso Há 2 anos Que é esse processo De melhoria contínua E ela seguiu o roteiro aqui Dica número 5 Estar em conexão Durante o momento Ela falou em estar em oração É muito importante a gente estar Não é sobre uma técnica É só um roteiro É mais do que isso Transcende Só que quando você tem um método Quando você treina Quando você tem um roteiro Na hora que te vem a inspiração Você se sente seguro Entre aspas De seguir a sua inspiração Entre aspas De improvisar Porque você está focado No seu porquê maior Sexta dica Ter um título Ter um título Que atrai a atenção do público Para aquela palestra Para aquela pregação Para aquele momento E aí A dica número 7 Ela mostrou para a gente Que é contar história Porque a história conecta A história engaja A história gera Essa conexão mais forte Pathy Muito, muito, muito obrigado Por você compartilhar tudo isso Você compartilhou em palavras E compartilhou com o seu testemunho Você que não acompanha a Pathy Está comigo aqui no Instagram É só você clicar no perfil dela Que provavelmente Nessa região Por aqui Você clica e consegue seguir a Pathy Apesar que eu fiz um story Coloquei no feed também Divulgando a live com a Pathy Amanhã nós vamos ter Uma outra convidada Já já eu anuncio Quem será Lá no story E também no feed do Instagram Para você que está me acompanhando No YouTube Eu vou deixar aqui Na descrição desse episódio As redes sociais da Pathy Tanto o canal do YouTube dela Como o Instagram Para você também ter acesso A esse conteúdo Se você gostou do que ela fala É isso que a Pathy fala E vive Esse desenvolver Do ser humano Ligado também A espiritualidade Então está aí Para você As redes sociais da Pathy Pathy Para a gente encerrar Uma pessoa Que tem vontade De levar a palavra De levar O seu testemunho A sua história Às vezes é uma história De superação De uma doença Por exemplo Através da internet Através das redes sociais E está Com medo De fazer isso O que é que você diz Para essa pessoa? Vai com medo mesmo É isso que eu digo Vai com medo O medo que não é enfrentado É fortalecido Então Crie uma força maior Dentro de você Eu acho muito injusto Enfrentar o medo Todos os dias Eu acho que nós podemos Agir de uma forma Muito mais inteligente Nós podemos criar Um porquê muito maior Uma chama tão forte Tão forte Um desejo tão forte De chegar lá Que o medo se torna Quase nada Então Fica aqui O meu porquê E fica aqui O meu medo O meu porquê É muito maior Eu não preciso enfrentar O medo todos os dias Então Crie uma força maior Dentro de você Que combata esse medo Mas o medo Sempre vai existir Eu sou uma pessoa Que vivo me superando Eu vivo enfrentando Os meus medos Mas eu não me paraliso mais Porque eu procuro Me desafiar todos os dias O que você não O que não desafia Não te transforma Então Vai com medo mesmo Família Uau Hashtag Da live de hoje Vai com medo mesmo Já deixa aqui Nos comentários Se não deixa o seu like Se não deixa o seu coração Ainda dá tempo E lembra Amanhã Meio de 30 A gente vai estar aqui Ao vivo Com mais uma convidada Uau Para também te inspirar E ajudar no seu processo De desenvolvimento Beijo 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 Pathy Sua linda Muito obrigada Família A gente se vê na próxima live Tchau E aí Obrigado.